Fala, galera boa de luta, fala, galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um lutão, cara. Lutão no-gui. Aconteceu no ADCC, tá? Entre Rodolfo Vieira e Rafael Mendes, tá? Vocês vão ver que aquela clássica luta, mesmo sendo no-gui, Rodolfão lá por passador visceral, né? E o Rafael Mendes com aquela guarda sinistra, aquela guarda do satanás dele. Vocês vão ver que foi um lutaço, lutaço, muita técnica, muita pressão, lutão, beleza? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça, ó, esbancar o like, se inscrever no canal, continuar comentando à vontade, compartilhando muito o nosso conteúdo aí pro YouTube dar moral pra gente. E se programe, tá? Teremos entrevista nessa semana, na quarta, na sexta e no domingo. Toda vez um convidado especial. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos pra luta. Valeu! Aplausos 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 O público, por favor, permaneçam em sua sede para o rafal depois desse momento. O público, por favor, permaneçam em sua sede para o rafal. O público, por favor, permaneçam em sua sede. O público, por favor, permaneçam em sua sede. O público, por favor, permaneçam em sua sede. O público, 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 permaneçam em sua sede. Obrigado.